Bom pessoal, faz tempo que eu estou planejando mostrar a pescaria para vocês. Eu achei que não ia dar, porque o local que eu pesco aqui, onde o local que está cevado, funciona o motor de pivô, motor de irrigação. Então eu estava espantando demais os peixes e tentei pegar a isca o dia inteiro, não deu certo. Agora no final da tarde os peixes estão ativos. Então eu vou experimentar pegar umas piabas aí para fazer de isca. Espero pegar algumas traíras para mostrar para vocês. À noite minha filmadora não vai ter um bom desempenho, mas vamos ver o que eu consigo mostrar. Até pouco tempo pescava com linha de mão. Bom, hoje eu sempre deixo aqui, guardo alguns anzóis, algumas miçangas e enrolo uma linha para pegar piaba. E até pouco tempo pescava traída com linha de mão também, hoje eu trouxe uma vara. Estou melhorando minhas técnicas. Está anoitecendo já, vou começar a preparar aqui. Vou colocar uma lanterna de boné aqui para facilitar a isca. E vou deixar já o meu lampiãozinho preparado aqui. Confesso que o lampião aqui eu deixo mais para dar um clima, não seria necessário não. Mas eu gosto, então faz parte da minha diversão. Bom, quando criança eu pesquei algumas vezes no interior do Paraná, embarcado com meu pai, no Rio Iguaçu, em São Mateus do Sul. E pesquei muito também na beira de praia no Paraná. Mas eu sempre gostei mais de outras atividades e acabei abandonando a pesca. Agora com 30 e tantos anos eu estou voltando a gostar dessa atividade. Até semana passada eu estava pescando com linha de mão. Eu tinha no carro algum equipamento de pesca mínimo e quando dava vontade dava uma linha de duas. Hoje eu comprei um molineto e uma vara. Equipamento pequeno para pegar peixe até 2, 3 quilos. Vamos ver se pega uma traíra para mostrar para vocês. Aqui tem muita traíra, tem tilápia. A gente costuma pescar aqui com piaba. Corta a piaba para pegar geralmente tilápia. E pega traíra também, mas eu prefiro pegar traíra com os menorzinhos vivos, com peixe vivo. Bom, vamos ver. Tem bastante peixe pulando aqui, eu vou começar a pescaria. Acho que é outra tilápia. O peixe levou uma linha minha para o enrosco. Agora eu já estou mais ou menos equipado, tenho... Vou usar o extra aqui para continuar pescando. Eu estou com um lambari vivo. Vou dar umas linhadas me concentrando só na vara para ver se pega a traíra. Olha, eu peguei alguma coisa aqui. Traíra! Finalmente peguei a traíra que eu estou adquirindo. Já dá para fazer o frito. Bom, ontem eu vim pescar, mas... Deu muito bagrinho. E... Ah, traíra pulando. Ontem eu fui pescar, mas deu muito bagrinho. E acabou chovendo, uma coisa rara em junho aqui no Cerrado. E eu fui embora. Hoje eu voltei. No final da tarde, as tilápias estavam mordendo bastante. Estou levando duas para casa, outras duas eu soltei. E... Peguei uma traíra de tamanho suficiente agora. Bom, vou continuar pescando, mas vou guardar meu equipamento. Meu nome é Gasparello. Se você gostou desse vídeo, acesse meu site. Tocandira.com.br E inscreva-se no meu canal. Muito obrigado. E inscreva-se no canal.